Abriram, meus irmãos, 1 Samuel, capítulo 3? Vamos ler a palavra do Senhor? O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Mas, certo dia, estando deitado num lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel, este respondeu, eis-me aqui. Correu Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas, ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou, tornou o Senhor a chamar, Samuel. Este se levantou, foi para Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas, ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou-o a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Entendeu, então, Eli, que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel, vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Vamos orar? Eu quero que você faça essa oração que Eli diz para Samuel fazer. Vira para Deus e fala assim, fala, Deus, porque o teu servo ouve. Estamos aqui para isso, meu Deus, fala. Porque os teus servos estão aqui, ouvindo o Senhor. Tem misericórdia da minha vida. Faz com que os pensamentos fluam de acordo com a tua vontade. Que saia de acordo com o teu querer. Toda palavra que o Senhor tem sobre nós nessa noite. Que seja uma noite de fortalecimento e edificação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, esse é um culto de caráter missionário. E a mensagem dessa noite é uma mensagem também missionária. Onde nós vamos aprender um pouco sobre chamado. Antes de ser pastor nessa igreja, eu fui missionário muitos anos na organização Embaixadores do Rei. Que é uma organização que ainda existe nas igrejas batistas. Para meninos de 9 a 16 anos. Acho que a cidade, inclusive, andou mudando nos últimos anos. Mas no meu tempo era basicamente isso. Uma organização que começou em 1884. Com um grupo de meninos que espontaneamente começou a se reunir. Para orar por missões e levantar dinheiro para missões. E muitos deles começaram a se tornar missionários. E depois disso, essa organização foi institucionalizada pelas mulheres daquela convenção batista. E, posteriormente, se espalhou pelo mundo. Irmãos, a gente vivia uma coisa muito interessante dentro dessa organização. Que era a formação de meninos. Para o trabalho missionário. Eu trabalhava com os meninos e a minha mãe trabalhava com organização semelhante. Mensageiras do Rei, que era para meninas. E, basicamente, a função era a mesma. Fazia o trabalho missionário nos dois sentidos. Evangelizando crianças e adolescentes. E, ao mesmo tempo, preparando cada um deles para o trabalho missionário. Eu quero dizer para vocês que Deus usa até crianças. Eu já vi muita coisa errada acontecendo no que diz respeito a isso, meus irmãos. Eu já vi, por exemplo, pais explorando seus filhos. Colocando os filhos para serem um tipo de espetáculo aos olhos dos outros. Os famosos pregadores mirins. Em que a criança, muitas vezes, não em todas, mas muitas vezes, tinha sua infância roubada. Ele não tinha o direito de ser uma criança como as outras crianças. E virava um tipo de adultinho, sabe? Vestido igual um adulto, repetindo chavões e frases feitas de adultos. Num tipo de trabalho infantil. Negócio bizarro. E que muitos desses pregadores, quando crescem, simplesmente somem. Porque, na verdade, é um mecanismo muito parecido com aqueles que os jovens artistas vivem. Os pais descobrem um talento nos seus filhos. Seja para música, seja para atuação, seja para, como nesse caso, pregação. E acabam vendo nisso um tipo de vantagem a ser tirada. Às vezes, não fazem por mal. Começam com a boa intenção no sentido de desenvolver a criança. Mas, quando começam a ver dinheiro aparecer, a coisa se perde. E eu estudei a respeito disso. Eu tenho alguma coisa escrita a respeito de ministério infantil. E, meus irmãos, muita coisa estranha acontece. Mas eu quero dizer para vocês que Deus chama e Deus usa até crianças. Eu falo até para que você entenda que essa mensagem não é só sobre crianças. Ou sobre quem cuida de crianças. Como a gente também vai abordar. Mas é sobre o chamado que todos nós temos. Aqui nós temos um texto lindo. Um exemplo na palavra de Deus. Um exemplo na palavra de Deus. De uma criança que foi chamada por Deus para ser um profeta. Para ser um líder, um juiz no seu tempo. E essa história é muito impressionante, meus irmãos. Porque essa história mostra que ele ainda é menino. Ele foi chamado por Deus. E olha que legal. Quando foi que ele começou a exercer o ministério? Eu não li o texto até o final. Mas você que sabe a história pode me responder. Quando ele começou a exercer o ministério? Na manhã seguinte. Deus falou com ele na madrugada. Na manhã seguinte. Samuel abriu a boca e começou a falar o que Deus tinha mandado ele falar. Queridos. Isso não é uma coisa específica de uma situação. É muito singular lá do Antigo Testamento. É diferente da nossa realidade. Nada disso. Eu quero que você entenda que se uma criança aceita Jesus. Automaticamente ela faz parte do corpo de Cristo. Todo culto evangelístico. Ou muitos deles, melhor dizendo. Eu dou um breve testemunho de uma frase que é o seguinte. Eu aceitei Jesus quando tinha quatro anos de idade. Antigamente eu falava que era cinco. Mas meu irmão mais velho que eu lembra melhor e me corrigiu. Ele tinha cinco, então eu tinha quatro. Nós aceitamos Jesus no mesmo culto. Um momento desses que não era salinha. Que era culto realmente de crianças. Onde a minha mãe estava ministrando. E com aquele famoso livro sem palavras, sabe? Que é uma cor em cada página. Que tinha até musiquinha. Mostra a primeira. A primeira página fala sobre o pecado. A segunda página vermelha fala do sangue de Jesus. Do amor de Jesus. E vai indo até chegar na eternidade. Eu entendi que eu era um pecador. E que eu precisava crer em Jesus. E recebê-lo como o Senhor da minha vida. E com quatro anos de idade, meus irmãos. Eu aceitei Jesus. Recebi Jesus como o Senhor. E eu preciso que você entenda. Que se uma criança. Ela recebe Jesus como o Senhor. Automaticamente ela faz parte do corpo de Cristo. E tudo aquilo que a Bíblia ensina sobre o funcionamento do corpo de Cristo. Sobre dons do Espírito Santo. Se aplica a todos os membros do corpo. Adultos e crianças. O problema é que nós nos acostumamos a tratar as crianças de maneira passiva. Em todos os ministérios com crianças da igreja. A gente dá graça a Deus. Porque já tem alguém cuidando das crianças. E fala, ufa, graça a Deus. Pelo menos tem. Tem igreja que nem isso tem. Mas eu tenho há anos insistido. E a gente vem trabalhando. Nessa direção, meus irmãos. Para que as nossas crianças não sejam simplesmente passivas. No sentido de que estão ali para receber algo. A criança também tem algo a colaborar no reino de Deus. Eu vi isso acontecer, meus irmãos. Muitas e muitas e muitas vezes. Desde os tempos dos embaixadores do rei. Eu me lembro que uma das atividades que nós fazíamos. Além daquele tanto de competição bíblica. Tinha uma competição que era linda de se ver. Divertidíssima. E ao mesmo tempo impactante. Que chamava competição de pregadores mirins. Aqui na igreja. Na sala dos embaixadores do rei. Nós tínhamos uma escadinha. Atrás do púlpito de madeira. Porque a igreja tinha trocado o púlpito. E a gente pegou o púlpito velho. E catou para a gente. E levou-la para a sala. E essa escadinha ainda deve estar por aí no prédio. Meus irmãos. Ela é histórica. E as crianças às vezes tinham que subir ali. Para serem vistas atrás. Então a gente treinava eles no dia a dia. E a ideia era basicamente o seguinte. Não era ficar repetindo o jargão de adulto. Era contar aquilo. Que era a experiência deles com Deus. O que eles tinham entendido no texto da palavra de Deus. E explicavam. E de criança para criança. Eles se entendiam maravilhosamente bem. Eu me lembro meus irmãos. No dia a dia dos embaixadores. Alguns momentos ficam gravados no coração da gente. O Rafael. Filho da irmã Luzia. Está ali. Irmã Luzia. Irmão Valdeci. Rafael pequenininho. Ele pregando. Abriu o texto. Eu vou falar para vocês sobre o que é arrependimento. Por exemplo. A gente está aqui brincando. Aí eu resolvo e mato o Celsinho. Aí todo mundo. Celsinho filho do irmão Mariuso e do irmão Celso. Aí depois eu viro e fico assim. Estou arrependido. Não tem ninguém para brincar comigo. Dentro do entendimento deles. O esforço de tentar compartilhar. Eu me lembro de Juscel muito novo. Devia ter 13 para 14 anos. Vocês veem Juscel pregando aqui. Coisa linda. Juscel ministrando. Meus irmãos. Eu me lembro dele ensinando para as crianças. Sobre a parábola das dez virgens. E ele assim todo jeitoso ali. Prendendo a atenção da criançada. Sabe? Já tinha. E isso que ele tem hoje. Você já via aquilo sendo gerado ali. Já carregava algo. E eu não sei de onde que ele tirou. Que na parábola tinha dez virgens. E tinha dez noivos. E não tem, né meus irmãos. É um noivo só. E aí a gente deixava. No final ia lá. E ensinava. E corrigia. E eu sei que de tempos em tempos. Nos nossos conclaves de competição. Existia ali um momento de competição de pregador. Às vezes em congresso. Uma bancada de pastores com prancheta na mão. Com critérios para avaliar. A homilética. A comunicação. O conteúdo bíblico. Várias e várias questões. A adequação da linguagem. Porque tinha menino que falavam coisas impróprias no púlpito. Na hora da empolgação. E no fim das contas, meus irmãos. Anota o que menos importava para a gente. Porque era uma coisa linda de se ver. Sabe? Porque não eram adultinhos. Reproduzindo um comportamento. Era uma coisa muito autêntica. Eles falando daquilo que eles viviam. Na simplicidade de uma criança. E aí aconteciam às vezes as atividades das próprias igrejas. E de repente esses meninos estavam lá ministrando. Eu me lembro de um menino chamado Vitor. Ele era, se não me engano, da segunda igreja Batista de Feu Rosa. E ele, numa dessas competições, ele ganhou. Numa simplicidade muito grande, sabe? Mas numa unção muito perceptível. E a mãe dele veio conversar comigo no final. E falou assim. Cléris, o que aconteceu recentemente lá na igreja? Tinha uma vizinha minha. Que não aceitava ir para a igreja de jeito nenhum. Eu chamava há muito tempo. E aí, eu virei e falei assim. Vai hoje lá que o Vitor que vai pregar. Ela, o Vitor? É, o Vitor que vai... Ah, essa eu quero ver. A mulher foi e levou a família toda. Aí chegou na hora, o menino pregou. Fez o apelo. Porque eles amam fazer apelo. E foi simplesmente a família toda à frente. E no momento que ela me contou isso. Eles já tinham sido até batizados, meus irmãos. Algo que um adulto não estava conseguindo alcançar. Deus usou. Uma criança. Vitor, acho que tinha uns 13 anos de idade. Nesse período. Eu vi meninos de 9 anos. Sendo usados maravilhosamente por Deus. Teve um garoto que eu conheci no Acampamento Nacional. Lá no Sítio do Sossego. Ele fazendo teatro. E o conselheiro dele começou a me contar uma história arrepiante. Meus irmãos. A respeito de uma atividade que eles fizeram. Uma atividade missionária em uma cidade no interior de São Paulo. Eu não vou conseguir recuperar agora o nome. Mas eu tenho isso anotado. E que quando eles chegaram nessa cidade. Era uma cidade muito religiosa. Daquele tipo de religiosidade. Excludente. Tinha as imagens nas praças. E aí eles tinham colocado tipo faixa de segurança nas cidades. Porque o padre da região tinha dito que a cidade ia estar cheia de demônio. Entendeu? E os demônios na verdade eram os irmãos que estavam lá evangelizando. Cantando hinos e tudo. Rua fora. E quando o pastor Isaías. Amigo nosso. Lá dos embaixadores. Ele ia pregar numa praça. Ele viu que as pessoas que estavam na praça. Se afastaram. E ficaram descostas para ele. Voltadas para a imagem. E fecharam todas as janelas das casas ao redor. E Deus deu um comando para ele. Que ele não seria o pregador. Que o pregador seria o menino. E ele foi e passou a palavra para o garoto. E o garoto. Eu conheci ele lá no sítio de sossego. Ele fazia teatro. Então ele projetava bem a voz dele. Sabe? Menino muito desinibido. E ele chegou e começou a pregar ali na praça. E sabe o que aconteceu? As janelas começaram a abrir. E as pessoas que estavam ali descostas. Voltadas para as imagens. Começaram a se aproximar. E ao final da mensagem já tinha um grupo ali. Ouvindo a palavra. E eles conseguiram ali dar prosseguimento ao culto. Então meus irmãos. São muitas e muitas situações que são reais. Eu já vi situações aqui na igreja acontecerem. Que muitas vezes nem a criança percebe que foi usada. Mas Deus estava ali usando. Me lembro de uma situação de uma irmã aqui. Que ela tinha problema e crise com relação a oferta e dismo. E ela vinha carregando o dismo dela e falando assim para Deus. Só no coração, sabe? Meu Deus. Por que é tão difícil? Por que é tão difícil para mim fazer isso? E foi chegando perto. Aí uma criancinha de dois anos. Que eu não vou falar o nome. Chegou. Pegou da mão dela e falou assim. É fácil tia. É assim ó. E colocou. E ela entendeu na hora que era Deus falando para ela. Quem estava complicando era ela. Até a criança sabe. É só entregar. Não é? E situações diversas. Eu poderia aqui ficar contando. Mas eu quero destacar algumas coisas ainda nesse texto. Queridos. Samuel, ele ouviu a voz do Senhor no meio da noite. E as primeiras vezes que eu contei essa história para criança. Eu ministrei isso muito para criança ao longo da vida. Eu fazia as vozes personagens como eu costumo fazer. Quem está aí acostumado a me ver ministrando para criança. E de repente ele ouviu uma voz que dizia assim. Samuel. Samuel. Que é isso. Voz de assombração. Não é voz de Deus não. Mas eu fazia isso para chamar a atenção. Até que um dia eu vi o pastor Luiz. Que vocês muitos aí conhecem lá da igreja Aliança. Ministrando nesse texto. E eu percebi que Deus falou na voz de Eli. O menino levantou. E foi atrás do pai adotivo dele. Samuel era filho de Ana. E como Ana tinha feito uma promessa para Deus. Ela pegou Samuel. Garotinho ainda assim que ele desmamou. E colocou para ser criado. Aos pés do sacerdote Eli. E Eli era como se fosse o pai dele naquela situação. E olha meus queridos. Ele ouviu Deus chamando. E achou que era aquela voz. Que ele ouvia todo dia. E ele foi lá para o sacerdote ali. E falar. O senhor me chamou. Porque Deus fala com a gente. Usando os nossos pais. Usando os nossos líderes. Quantas vezes Deus falou comigo. Usando o meu pai. Meu pastor. E é interessante a gente entender isso. Meus irmãos. Porque assim. Se você olhar para a vida de Eli. Era um porqueira. Era um cara que estava errado. A família dele estava desorganizada. Foi punida por Deus. Por causa disso. Um cara que foi chamado a atenção. Teve a chance de se arrepender. Morreu de forma vergonhosa. Por erro dele. A arca da aliança foi perdida. Mas presta atenção. Eli foi fundamental. Para ensinar aquele menino. A ouvir a voz de Deus. Foi o ensino de Eli. Que fez com que Samuel. Se despertasse para o trabalho missionário. O trabalho missionário dele. Era profético. Naquele momento. Mas entendam. Foi ele que virou e falou. Quando você ouvir essa voz. Diga. Fala. Que o teu servo ouve. Existe. Um papel. Sobre cada um de vocês. Que são pais. Esse é um ponto importante. Que eu queria chegar nessa mensagem. Eu tenho aprendido. Meus irmãos. Que todos os pais. São profetas. Todos os pais. Receberam. Uma responsabilidade. De Deus. De projetar. Os seus filhos. De transmitir. A sua identidade. Eu vejo isso. Fartamente. Na Bíblia. Preguei uma vez. Sobre os filhos. De Isaías. A respeito disso. Existe um papel. Sobre cada líder. Que lida com criança. E sobre cada pai. Cada mãe. Cada pessoa. Que ministra com crianças. No sentido. De entender. Qual é o chamado de Deus. Para cada um deles. Quem estava aqui ontem. No espetáculo. No primeiro espetáculo. Dá um glória a Deus. Barulhento aí. Foi lindo. E uma das coisas. Que a irmã Natani. Ela falou aqui. Ao final. Na verdade. No início. No decorrer do texto. Que cada criança. É uma promessa. Irmãos. Eu creio muito nisso. Depois que a gente começa. A viver. O ministério. Veredas antigas. Em cada um. Dos seus seminários. E a gente vai vendo. A revelação de Deus. Aplicada. Na vida. E chamado. De cada um. De forma. Tão linda. A gente percebe. Como isso é forte. Existe algo. Na vida. De cada uma. Das nossas crianças. E que nós. Que somos responsáveis. Por elas. Precisamos ter. Essa sensibilidade. Espiritual. Que o porqueira. Do Eli. Teve. Mesmo nós. Sendo muitas vezes. Péssimos. Fracos. Se Deus. Confiou a nós. A vida de uma criança. Existe algo. Em nós. Para ser liberado. Sobre a vida. Dessas crianças. Olha. Agora há pouco. Eu falei para vocês. Que em outro momento. Eu falava a respeito do Aleph. Que nós. Estávamos enviando. Para o campo missionário. Eu queria dar um testemunho. Para a igreja. A respeito do que nós. Temos vivido. Enquanto família. A respeito do caráter. Dos nossos filhos. Irmãos. Quando o Aleph. Nasceu. Eu dei uma palavra. Para a igreja. A respeito. De como é. Ser filho de pastor. Eu não sei. Quantos se lembram disso. Há oito anos atrás. Foi. A história do nascimento do Aleph. Está muito relacionada. A vida da igreja. De uma maneira geral. Há coisas que nós vivemos. Como igreja. A Jennifer. Passou. Dia inteiro. No hospital. O Aleph. Só nasceu. Depois que o culto da noite. Começou. Mas no momento da apresentação. Eu disse. Como que alguns filhos de pastor. São tratados. Pela comunidade de fé. Como uma categoria. A parte. Toda criança tem direito. De aprontar todas. Dentro da igreja. Mas vai um filho de pastor. Fazer a mesma coisa. Que os outros estão fazendo. A fala é. Se comporta. Você tem que dar exemplo. Você é o filho do pastor. Como se o filho do pastor. Fosse uma maldição. Na vida das crianças. E não uma bênção. Eu como filho de pastor. Vivi situações. Horrorosas. Ao longo da vida. Meu irmão mais velho. Que tinha mais. Mais percepção. Do que acontecia. A nível de igreja. É traumatizado. Com essas coisas. Eu tenho certeza. Até os dias de hoje. Então. Eu falei para a igreja. Expliquei como que a gente ia junto. Como comunidade. Tratar cada criança que chegava. Os meus filhos precisavam. Ser crianças normais. Como qualquer outra. Não é. E eu louvo ao Senhor. Porque essa é uma igreja saudável. Não é uma igreja implicante. Uma igreja cheia de maluquice. Né. E a gente consegue tratar as crianças. Como crianças. Mas uma coisa que nós percebemos. Em cada um dos nossos filhos. Que foram nascendo. Foi essa questão que eu falei para vocês. Que todos os pais. Eles são profetas. Eu não gostava. Quando eu era criança. Que o meu pai. Usava a ilustração nossa. Nas mensagens. Contava as nossas. E estou eu aqui. Fazendo exatamente a mesma coisa. Eu me lembro que eu cheguei. Na igreja. Do aqui da banho. Em Cachoeiro. Umas meninas. Bonitas. Apareceram para a gente. Assim né. Você que é o filho do pastor. E eu sou. É você que só come pão de manhã. Se for esquentado. Que não come pão dormido. Como assim? Como assim né. Meu pai contando as nossas histórias. Dentro de casa. Né. Como ilustração. Vou eu fazer a mesma coisa né. Irmãos. Os nossos três filhos. Nós buscamos em Deus. Quem eles eram. Para já começar a orar em cima disso. E a gente entendeu. Vou começar de trás para frente né. Que o Ariel. O mais novinho. Está com dois anos. A característica dele. Era profeta. Deus já me falou. Que ele ia sofrer um pouquinho mais que os outros. Isso foi muito claro. Está relacionado. A ministério de música. Muito mais que os outros. Porque aquele que tanja o instrumento. Está relacionado diretamente. A profecia. Você vê isso no antigo testamento. Que os músicos. Eles não tangiam. Eles profetizavam. Lá no tabernáculo de Davi. Uma série de características. O nome dele. Foi escolhido. Justamente. Dentro dessa perspectiva. De revelação de Deus. Ariel. Significa. Leão. De Deus. Ou. Na forma escrita em. Ezequiel. Altar. De fogo. De Deus. Então o nome. Já carrega essa característica. Eu sei por exemplo. Que a área. É evangelista. A gente estava falando disso. Outro dia. A pastorinha. Ela chega assim. Ela se envolve. Com as pessoas. De um jeito. Numa facilidade. Tão grande. Eu vou buscar os dois. Na escola. Eu estou com os dois. Eu seguro na mãozinha dela. E assim. Tchau área. Tchau área. Tchau área. Tchau área. Todo mundo. Né. Conhece. Tal. Eu sei o potencial. Que tem. Ali. A gente já ora. Já conhece. As dificuldades que vão ter. As características que tem. Já vai projetando nesse sentido. E o Aleph. A conotação do nome Aleph. É aquele que vem primeiro. É a primeira letra do alfabeto hebraico. E existem muitas e muitas histórias relacionadas a essa característica. Mas eu vejo ele muito no sentido apostólico. Na concepção daquele que é enviado. Daquele que vai na frente. Daquele que faz o trabalho pioneiro. E meus irmãos. A gente vem vivendo umas experiências. Muito interessantes. Com o Aleph. Ao longo dos anos. Esse é o testemunho. Principal que eu queria trazer para vocês. Algum tempo atrás. Acho que uns dois anos. Não sei. O Dutra. Levou a gente para pescar. Foi a primeira pescaria. Do Aleph. O meu sogro. Levou os molinetes. E as crianças criaram. Toda aquela expectativa. Sabe. De pesca maravilhosa mesmo. Que ia pegar um monte de peixe e tal. E vocês sabem que pescaria na beira de praia com molinete. Nem sempre é o sucesso. E a gente ficou lá a manhã inteira. E nada de ninguém pegar peixe nenhum. E o Aleph ficou muito aborrecido. E ele chegou para mim bravo. Falando que queria ir para casa. Que não sei o que. Que não gostou da pesca. E eu comecei a falar para ele assim. Meu filho. Vou te contar uma história. Uma vez tinha uns caras pescando. E eles ficaram a noite toda tentando pegar um peixe. Não pegaram nada. Aí quando chegaram de manhã. Todo mundo frustrado. Cansado. Jesus chegou perto deles e falou assim. Leva o barco ali. Naquela água mais funda. E joga as redes. E comecei a contar para ele a história. Da pesca maravilhosa. E quando chegou naquela parte de. Deixem as redes. E venham que vocês vão pescar almas. Vão pescar homens. Ele virou e falou assim. Como assim pescar homens pai? Que que é isso? Então é tipo isso que o papai faz. É isso que o papai faz. De pregar o evangelho. Das pessoas conhecerem Jesus. Entregarem a vida delas para Jesus. Ah tá. E o dia seguiu. Ele conseguiu pegar um baiacu. Que que é aquilo? Baiacu tigre. Né? Na parte da tarde. Ficou feliz e tal. Voltamos para casa. Passou o restante do dia. Quando foi de noite. Na hora que. Eu estava botando ele para dormir. Ele começou a falar assim. É. Ô pai. Eu vou ser pescador de homens. Aí eu falei. Como assim meu filho? Aí ele sentou. Eu vou para vários países. Eu vou para vários lugares do planeta. Para falar de Jesus para as pessoas. Aí ele se empolgou mais ainda. Ficou de pé. Eu vou para a China. Falar de Jesus na China. Aí eu virei assim. Meu filho. Na China. Eles matam as pessoas que falam de Jesus. Ele. É. Aí eu comecei a contar para eles. Histórias que eu conheço. Da igreja subterrânea na China. E tal. E aí ele foi ficando assustado assim. Então na China eu não vou não. E aí. Sentou ali. E tal. E passou aquilo. Um episódio. E outras coisas vão acontecendo. Sabe? Eventos. Missionários. A gente trouxe aqui uma missionária amiga minha. A Lívia. Ministrou para a gente aqui num sábado. E ele estava aqui igual os adultos. Sentado na primeira fileira de cadeira. Levantando a mão. Fazendo pergunta. Quando foi na hora do almoço. A Lívia virou para mim e falou assim. Ele não vai ficar aqui não. Se prepara. Irmãos. Nesse sentido de preparar como sabendo. Eu já estou há muito tempo. Quem teve mais dificuldade foi a Jennifer no início. Qualquer dia ela dá oportunidade. O testemunho para vocês. De como foi isso para ela. Eu já sou filho de missionário mesmo. Para mim isso é muito natural. E coisas foram acontecendo. Até que. Mais recente. A gente teve aqui o congresso de surdos. Que vieram surdos. Congresso de ministérios com surdos. E a gente tinha equipes de ministério com surdos. De outros estados. De outras cidades. Surdos de outros lugares do Brasil. Aqui. E quando chegou no domingo de manhã. Uma missionária deu testemunho. De uma igreja batista lá do Rio de Janeiro. E ela tinha passado por cinco países na África. E por último ela tinha passado na Angola. E tinha feito um trabalho com surdos de Angola. E aí ela fez o seguinte apelo. Irmãos. Quem aqui está sentindo o coração queimando pelo surdo de Angola. Vem aqui na frente fazer uma oração. Aí foi uma adulta. E foi o Aleph. Para mim até aí normal. Esperado. Ele pegou o microfone. Comecei até a filmar na hora. Que a gente é pai. É muito besta. E ele assim. Meu Deus. Manda um avivamento sobre os surdos de Angola. Manda um quebrantamento sobre eles. Meu Deus. E todo mundo assim. Você abre o olho na hora da oração. Vê todo mundo assim. Se entreolhando. E beleza. Acabou a oração. Voltou para o lugar. E no final ela fez aquele apelo. Sabe aquele apelo? Aproveitar para falar isso para a igreja. Que o pregador faz. E que todo mundo devia ir. E que você não entende. Porque tem uns cabeças duras que não vão. Tipo assim. Quem quer ser mais usado por Deus. Para ganhar almas e tal. Foi o pastor Osias à frente. Atendendo o apelo meus irmãos. Fui eu à frente atendendo o apelo. Todo mundo. Mas sempre ficam uns para trás. Que acham que não entendem direito o que está acontecendo. E estava o Aleph do meu lado. Quem estava aqui se lembra? Não foi uma oração emocional. Não era um tipo de manipulação. Qualquer coisa desse tipo. A gente estava ali orando de boa. Tranquilo. Tranquilo. Irmã de igreja bem tradicional. Ministrando a oração. Porque eu olho para o lado. O menino está jogado no chão de joelhos. E chorando. E chorando tanto que começou a fazer poça de água ao redor. E aí o meu pai nessa hora apavorou. E chegou do lado. Não. Ele está passando mal. Deixa ele. Ele está sentindo alguma dor. Vou tirar ele. Não pai. Deixa ele sentir. Tive que puxar meu pai. Porque realmente estava fora do normal. Acabou a oração. Todo mundo voltou. E ele não levantava. Ficava chorando. Eu peguei ele. E trouxe. E sentei com ele aqui. E ele não parava de chorar. A ponto de atrapalhar a programação. Chorando alto. Eu peguei ele. E levei ele lá para trás. Ele com sete anos meus irmãos. Pouco tempo atrás. Agora ele já fez oito. Levei ele lá para trás. E eu tentava acalmar o Aleph. Meu filho. O que está acontecendo? Respira fundo. Fala para o papai. Deus salva ele. Deus salva eles. E desabava. Chorar, 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 chorar. Aí eu tentava de novo. Meu filho. Se acalma. Respira fundo. Fala para mim. O que está acontecendo? Pai. É muita gente que tem no mundo. Eles não conhecem Jesus. É muita gente. E começava a chorar. Eles vão morrer sem Jesus. E chorava num desespero. Meus irmãos. Que ele ficou coisa de 20 a 30 minutos. Chorando sem parar. Por fim, me chamaram aqui para encerrar a programação. Eu deixei ele lá com a Jennifer. Teve até uma outra experiência, né? Do irmã. Que veio orar por ele. E Deus mostrou que uma das três crianças. Que ela tinha tido um sonho. Que Deus falou que ela ia precisar orar por três crianças. E na hora que ela botou a mão dele, Deus falou. A primeira é essa. Não conhecia a gente. Não sabia nada. A gente que veio lá do Rio. Acabou a programação? Acabou a programação? Ele se acalmou. A Jennifer trouxe ele. E eu trouxe ele para conversar com a missionária. E aí, meus irmãos. Eu virei para ele assim. Meu filho, está só a gente aqui. Conta o que aconteceu. Aí ele, então, pai, é como se Jesus estivesse em pé na minha frente. É por isso que ele caiu de joelhos ali naquele estado. E ele começou a falar da quantidade de bilhões de pessoas que existem no planeta. Que eu nem sei de onde que tirou as estatísticas lá dele. E de quantos por cento que conhecem a Jesus e tudo. E compartilhando. E a missionária ali muito impactada com aquilo. E eu sei, meus irmãos, que depois desse dia. A gente já teve outras e outras situações que eu não vou aqui contar para vocês. Cadê o irmão Marcelo? Marcelo da Joyce? Está lá atrás. Estava comigo recentemente. Uma experiência que a gente viveu com ele. Eu ministrando fora. Eu levei ele e o Marcelo para interceder comigo. Irmãos. Não deixa de ser menino. A gente tem que apertar as pestanas de vez em quando. Dar afinada no instrumento, sabe? Apronta a coisa que menino apronta. Normal. Não vamos colocar peso sobre ele. Mas eu já sabia desde dezembro do ano passado. Que esse ano eu deveria levá-lo lá nos ribeirinhos. Antes dessa experiência mais impactante que ele teve. Por que eu sabia? Porque todo pai é um profeta. Você que é pai. Você que é mãe. Você precisa entender isso. E projetar o seu filho nessa direção. Então ele está indo. E eu preciso da oração dos irmãos. No sentido de proteção. De cobertura. Não é? Nós somos uma grande família. O Aleph é meu filho. Mas ele é família de vocês também. A mensagem dessa noite não é sobre o Aleph. É um testemunho nele. Mas até para você pensar nos seus próprios filhos. E no seu próprio chamado. E retornando ao texto. Para não ser aquela mensagem. Pastor André. Dos três pontos. Entrou no texto. Saiu do texto. Nunca mais voltou no texto. Samuel por conta. Da direção que Eli deu para ele naquele momento. O ministério de Eli passou muito rápido. E Samuel começou o seu ministério ainda criança. E seguiu com o seu ministério. Até o final dos seus dias. Sabe? E quando você olha para os homens de Deus na Bíblia. Todos eles tinham defeitos terríveis. Mas eu olho para a vida de Samuel. E vejo algo diferente em Samuel. Porque desde criança. Ele foi conduzido. A servir ao Senhor. Queridos. Se a gente consegue fazer com que uma criança entenda o Evangelho. E esse é o papel principal de nós estarmos indo lá para a ilha de Marajó. Nessa próxima semana. Esse é o sentido de nós estarmos toda quinta-feira. O ano inteiro. Aqui reunindo crianças. A gente muda a história de uma vida inteira. E de uma geração. Eu quero desafiar essa igreja. Que é uma igreja que já ama crianças. Que faz um trabalho maravilhoso com crianças. A não desistir. A não desanimar. E você que não está envolvido ainda. Por favor se envolva. Queridos. Não é fácil. Existem muitas pessoas que vêm para trabalhar. E desanimam no meio do caminho. Porque chega aqui uma bagunça muito grande. É lógico que é uma bagunça meus irmãos. Atualmente a gente está com um grupo menor de crianças. Porque elas foram crescendo. E a bagunça grande migrou para os adolescentes. E lá eles que estão sofrendo agora. Mas meus irmãos. Você comandar 20, 30, 40, 50, 80 crianças. 120 crianças como a gente já teve aqui. Numa quinta-feira. Não é fácil. Olhem com simpatia para os irmãos. Que estão se matando aqui toda semana. Para dar conta do trabalho. Se envolva. Trabalhe ativamente. Sabe. Você conseguir alcançar o coração de um adulto. Às vezes é muito difícil. Porque ele já está tão cheio de preconceito no coração. Que se fecha para Deus. Mas uma criança. Você ensina o puro e o simples. E eles vivem experiências profundas com o Senhor. Como essa que eu acabei de contar para vocês. Então acredite nisso. As crianças fazem parte do corpo de Cristo. E todo mundo que faz parte do corpo de Cristo. Tem um ministério a desempenhar. Independente da idade que você tenha. Talvez você pense. Eu já estou muito velho para isso. Estou fazendo hora extra na terra. Isso não existe. Se Deus é o Senhor da sua vida. Senhor da sua história. Até o último dia da sua vida. Há propósito para você. Há algo a se desempenhar. Assim como o Samuel. Que foi consagrado. No ventre da mãe. Não é. Ao Senhor. E viveu toda a sua trajetória. Para a glória de Deus. Seja você também. Essa pessoa. Eu queria fazer um desses apelos. Que a igreja inteira devia ir. Sabe. Vamos nos colocar de pé. Acho que eu não vou chamar você aqui na frente não. Estou na dúvida. Chamo. Chamo. Meu apelo nessa noite. É para você que entende que pode se jogar mais. No seu chamado de Deus. Pode se lançar mais naquilo que Deus te chamou para fazer. Ainda que você nem saiba disso. Amém. Como é para a igreja inteira. Eu não vou chamar para vir aqui na frente. Se coloca de joelho. Eu vou atender esse apelo também. Vou me colocar de joelho. Se você não tem saúde para isso. Sinaliza de alguma forma. Levanta suas mãos ao céu. De alguma forma diga para Deus. Estou atendendo esse apelo nessa noite. Eu sou a pessoa. Que quer se jogar mais. Quer se colocar mais à disposição do Senhor. Meu Deus. Deus a uma igreja prostrada diante de ti. Dizendo. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu sei meu pai. Que muitos aqui já entenderam. Que todo cristão é um missionário. Ou é um impostor. Nós não aceitamos. Essa palavra de sermos impostores. Todos nós somos missionários. E estamos aqui. Para nos lançar completamente nas tuas mãos. Que cada um. Meu Deus. Até aquelas crianças que estão lá atrás. Sendo ministradas nesse momento. Até as pessoas de idade mais avançada. Que ninguém se contente. Em ser alguém passivo no reino de Deus. Em ser alguém que simplesmente culto após culto é ministrado. Mas não gera nenhum tipo de frutificação. Gera em nós meu pai. Um coração louco pelo Senhor. Gente capaz de tudo. Para satisfazer a tua vontade. Gente disposta. A ir até os confins da terra. Ainda que seja para a morte. Para a glória do Senhor. Usa meu Deus. Essa igreja. Eu não importo meu pai. Que cada um de nós. Saia e vá para algum outro lugar do planeta. Como disse um amigo meu. O último que saia apaga a luz. Desde que o teu reino esteja crescendo meu pai. Em nome de Jesus. Nos move. Nos usa. Aonde nós colocarmos os nossos pés. Se um servo do Senhor aqui. Botar os pés dentro de um ônibus. Que ele seja missionário para quem estiver sentado do lado. Que os colegas de trabalho encontrem um missionário que essa pessoa é todos os dias. Que os colegas de escola. Que as pessoas que seguem nas redes sociais. Os vejam como verdadeiros missionários. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. E nós vamos dar sequência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.